É claro que as três apareceram na festa, né? Cada uma com um vestido mais horroroso que o outro. Coitadas, elas estavam tão deslocadas que elas não sabiam nem a diferença dos salgadinhos pros docinhos. Quando elas chegaram eu fiquei de longe, só olhando e me divertindo com a gafe das três, né? Aí depois fui lá fazer um social. Eu não sei lidar com o cotidiano do dia a dia de um relacionamento. Sabe, uma pessoa do meu lado tem um pinteiro de sufoca. Então eu prefiro ficar sozinha. Na verdade é melhor ficar sozinha do que sentir solidão do lado de alguém. Você trouxe ela aqui e não trouxe? Você trouxe ela aqui e não trouxe? Olha bem, amiga. Como é que você pode fazer isso com alguém, hein? Como é que você pode fazer isso com alguém, hein? Você pensa nisso às vezes? Como se matasse? Cara, eu penso. Toda vez que eu tô num lugar mais alto eu sinto uma vontade de me jogar lá de cima. Sabe? De sentir o corpo caindo, o vento no rosto. E dois segundos depois a tua vida acabou, né? Você pula e a tua vida acaba. Mas eu acho que do jeito que eu sou azarada é capaz de eu pular e acabar enroscada no varal de alguém. Melhor não. Uma mente nervosa comigo provocada é isso. Um dia eu crescendo, missão terá só essa nesses tempos. Dei de virar o abenço. A causa, o motivo, a razão desconheço. Algo justifica o horror. Os senhores compreenderão que a prescrição de decadência, apesar da desagradável, é inevitável. O que está sendo representado aqui hoje em primeiro tempo? Está passando nos lindos, né? É muito triste. Mas é muito filosófico. Verdade. Nós estamos ficando num momento de neurodiculativa. Portanto, é muito importante que todos nós partamos juntos. Verdade. O homem permanece o que ele é, mesmo que o seu rosto esteja destraçado. Verdade.